Bom, nós recebemos, chegou hein, tá aqui conosco, né, e eu sempre lembro aqui porque as pessoas, né, eu vou repetir porque a gente pede todos os dias aqui pra que você, aglomeração, certo, distância, álcool em gel, tá aqui, e use máscaras. Aí o cara tá me vendo aqui na televisão, ó, mas ele tá falando groselha e tá sem máscara, só pra exemplificar. Eu e a Júlia, mais uma vez, né, o que que dá aqui até lá, Júlia? Eu tenho um metro e noventa, dá o quê? Dá uns cinco metros daqui lá onde cê tá, eu e a Cléon os dois metros, e o nosso entrevistado de hoje, francamente, deve ter aqui uns dois metros e meio. Mas mesmo assim, quando a gente recebe os nossos convidados, aos pouquinhos nós estamos fazendo entrevistas presenciais, eu também uso a minha máscara, tá? Aliás, a minha máscara é o seguinte, é da cor dos meus cabelos, tá? Só pra você ter uma ideia aqui. Secretário de Estado da Infraestrutura, que prazer conhecê-lo, né, Tiago Vieira, que esteve hoje, eu falei, inclusive, aqui, a hora que eu fiz a manchete que ele estaria conosco, eu falei, tomara que ele nos traga boas notícias com relação a nosso Antônio Raio e a nossa Jorge Lacerda. Primeiro, um prazer tê-lo no Canal 100, na nossa menina Play. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Tudo em paz? Tudo na paz, Tigrão, tudo na paz aos ouvintes que nos acompanham. Na verdade, o prazer é nosso de estar aqui, de estar falando sobre infraestrutura, que é por meio da infraestrutura que se transforma a vida das pessoas, né? O serviço de saúde, o serviço de segurança, o serviço de educação, o serviço logístico, o de turismo, todos esses serviços, eles acabam passando, tendo por meio a infraestrutura. Então, para nós, sempre é um prazer estar falando sobre infraestrutura e a gente agradece, de fato, a oportunidade de utilizar esse importante canal aqui da região. Antes da gente falar da nossa Jorge Lacerda, Antônio Raio, que, aliás, eu utilizei no sábado, falaste bem, né? Tudo passa na questão da infraestrutura. Como é que está o teu trabalho na tua pasta, Tiago? É um trabalho desafiador, né? É desafiador, bastante desafiador, porque, na verdade, o órgão de infraestrutura do Estado, ele foi agora buscado a sua nova identidade, porque este órgão, por exemplo, o DR, todo mundo conheceu o DR antigo, né? E que foi referência nacional e que, ao longo dos anos, ele foi perdendo essa legitimidade enquanto órgão de infraestrutura. E que, agora, o nosso desafio é justamente que a gente possa, novamente, incorporar o corpo técnico. Então, a gente fez o ingresso de mais 100 engenheiros, faz 30 anos que não tinha engenheiro sendo ingresso dentro do órgão, para que a gente, tendo um órgão forte, um órgão de Estado, a gente consiga entregar serviços de qualidade. Então, o desafio não é só para fora, de entregar obras, mas, justamente, de resgatar a legitimidade e tornar, repito, não um órgão de governo, mas um órgão de Estado, porque a infraestrutura é algo de Estado e não de governo. Perfeito. E, evidentemente, com todo o apoio do governo do Estado, a tua secretaria, enfim, tu tens todo o apoio. Sem dúvida. Para desenvolver esse trabalho, Tiago? A gente costuma dizer, Tigrão, que três áreas são, normalmente, as que demandam os governos. Saúde, educação e segurança. Mas, para a atual gestão do governador Moisés, ele elencou a prioridade e a infraestrutura. E nós temos investido forte, tanto na recuperação do, como eu havia dito agora, anteriormente, sobre o fortalecimento do órgão, mas também em recursos próprios. Só para ter uma noção, nesses 21º mês, a gente investiu 743 milhões, sendo que desses 743, mais de 500 milhões são de recursos próprios. O que significa isso? Fonte 100, fonte do tesouro. Quem vive da infraestrutura, as empresas, que acabam, todos os atores envolvidos, porque ninguém faz obra sozinho, não é o Estado, tem uma série de parceiros. Então, sabem muito bem o que representa isso. Uma gestão que valoriza a aplicação do dinheiro público, consegue investir esse dinheiro público onde ele deve ser investido. que ele tivesse que recuperar toda essa secretaria. E mais que isso, eu diria... Eu diria mais que isso, porque, na verdade, nós tivemos uma mudança em que a gente fez a junção de órgãos. A gente falava, antigamente, das antigas ADR. Se lembra? As escolas, os hospitais, os postos de saúde, eram feitos por meio das ADR. Com a extinção das ADRs, nós resgatamos o que antigamente havia no Estado, que era o antigo DOH, a diretoria de obras civis e hidráulicas. Então, nós, além de dar uma nova roupagem ao órgão, nós incorporamos e fizemos abrangência não só das obras civis, mas também das obras de transporte. Então, o desafio é bastante grande, mas os resultados que a gente já tem colhido nesses primeiros meses nos apontam que a gente está, de fato, conseguindo alcançar nossas metas. Um bom exemplo disso, eu digo, quando assumimos a secretaria, para quem é do ramo, sabe que falar em AutoCAD hoje poderia até ser obsoleto, embora seja usual. Um programa. O engenheiro, ele precisa, de fato, deste programa, um, dois programas, né? E era uma secretaria de Estado que sequer tinha um AutoCAD. Agora, a gente já está falando em capacitação em BIM, aquisição de... que é hoje, o que é mais contemporâneo na construção de obras, é a gente utilizar a metodologia em BIM. Ou seja, um software específico, com capacitação, e a gente está desenvolvendo isso e a gente tem a convicção que em 2021, nós, após essa capacitação dos servidores, nós vamos virar para a BIM. Então, saímos de não ter AutoCAD para... E isso, o que representa para o cidadão? Muita coisa. Aquela obra que, até então, ficava paralisada por anos, por uma falta de planejamento adequada, ou por desencontro das pranchas, tem parte de uma escola. Eu tenho projeto elétrico, eu tenho projeto hidrossanitário, e esses projetos, na verdade, muitas vezes, não feitos de forma adequada, eles não se casavam, o que gerava um transtorno depois na sua execução. Então, a gente acredita que melhorando os projetos, melhorando a fiscalização, nós vamos entregar obras dentro do prazo e com a qualidade que o cidadão merece. Perfeito. Tiago, novidades hoje, o que você vislumbrou na tua inspeção hoje? Vamos começar pelo... Que eu acho uma das... Todas são, as duas são, mas vamos começar pela Antônio Raio, que faz essa ligação em Itajaí, que eu falo sempre, Brusque, do meu querido Éder Cassiano Moritz, que está nos acompanhando, tem certeza, lá no porto de Itajaí. O que você vislumbrou, o que você traz para a gente com relação ao nosso Antônio Raio? Posso dizer que nós... Antônio Raio, quem viveu ela no passado, aquela faixa simples, sabe o que representa esse corredor? Não só para a logística, mas sobretudo para as pessoas que vivem e utilizam a via pública. Então, a Antônio Raio, hoje, ela chega ao seu término, dessa primeira etapa, se a gente assim pode dizer, porque nós fizemos um investimento ao total de obra, não só deste governo, mas também do governo anterior, um investimento ao total de 133 milhões de reais. É bastante dinheiro que gera melhoria do trânsito, cruzei ela hoje, novamente, por inteiro, nós fizemos algumas adequações de projeto, inclusive com passarelas de pedestres, e agora a gente sabe que a gente ainda tem um gargalo que a gente precisa dar atenção, que é o gargalo da intersecção com a nossa BR-101. De fato, é um gargalo, nós temos uma obra significativa, que no sentido macro, ela foi, de fato, muito efetiva, muito boa para todos que vivem, não só para quem vive, mas para o fomento da economia, mas nós temos sim que ainda agora, no segundo momento, dar um passo para a intersecção da 101. Nós temos já projetos a respeito disso, e nós estaremos, obviamente, isso passa por tratativas com órgãos federais, e aí a gente vai estar dando prosseguimento. Mas a gente tem que agora, na verdade, comemorar. Eu digo porque, quando a gente inicia uma obra, e uma obra é igual a nossa casa, a gente acha que vai ser só coisa de um mês, quando vê, a gente está há oito meses. E as intercorrências aconteceram, problemas ambientais, problemas de apropriação, uma série de problemas. Problemas administrativos, a empresa que estava executando, fez a sua falência. Então, todos esses problemas, que são fora do nosso controle, hoje a gente pode dizer que a gente conseguiu superar. Conseguiu absorver, absorver isso tudo, Tiago? Sem dúvida. A gente conseguiu, a empresa na verdade era um consórcio, a Triunfo e a Compasa. A Compasa entendeu os argumentos jurídicos apresentados pela Secretaria já em 2019, e retomou a obra, porque ele, na verdade, enquanto consórcio, tinha responsabilidade solidária. então, nós chegamos ao término da Antônio Raio, uma obra importante, corredor logístico, que vai cada vez mais ainda fomentar, não só a parte, repito, que para nós é muito caro, de parte logística, mas sobretudo para as pessoas que precisam utilizar essa via pública, e aí ela passa a ter maior estrutura. me deixou nas entrelinhas aqui, de repente, obras nessa intersecção. Tônio Raio Beck, 101? Sem dúvida, acredito que na verdade nós temos, todo esse eixo logístico que traz para a região de Balneário, Navegantes, esse trecho, o complexo portuário de Itajaí, ele é muito forte. Então, ele acaba trazendo uma demanda de veículos de áreas intensa, que faz com que acaba nas suas intersecções, pelo tipo de veículo, carretas, às vezes até rodotrem, eles acabam gerando uma lentidão dentro do processo. Mas a gente, quem conheceu o Antônio Raio com a sua faixa simples, sabe o que que hoje ela representa de melhoria para a vida das pessoas. 40 anos só conheço o Antônio Raio, mas legal, bacana, ficou legal. Está satisfeito com o Antônio Raio, então? Estou satisfeito, mas a gente diga que é sempre possível melhorar. Sim, melhorar. E é por isso que a gente não para só pela Antônio Raio e a Jorge Lacerda, mas a gente quer trazer outras obras de infraestrutura para a região. E a nossa, essa aqui também é importantíssima, diga-se de passagem. Seu historioso também a nossa Jorge Lacerda. Novidades, Tiago? Nós tínhamos uma outra obra que também, que efetivamente nós assumimos, ela estava com o seu problema, ela estava paralisada. Nós conseguimos agora em junho dar a sua ordem de reinício, a obra estava paralisada e o ritmo dela hoje, a gente está em ritmo adequado dentro do cronograma e nossa pretensão é que agora em dezembro nós estejamos finalizando. Antônio Raio, nós já finalizamos e agora a Jorge Lacerda, os trabalhos estão em dia, a empresa tem se comprometido, os pagamentos também do Estado não atrasam e nesse sentido é um compromisso, inclusive que a gente deixa muito claro isso, né? O Estado tem cobrado, nós enquanto Secretaria, nós temos cobrado das empresas, mas por outro lado nós temos as nossas obrigações de pagar, era comum quatro meses, três meses sem receber e a gente está pagando em dia isso, para que justamente a gente possa cobrar das empresas no bom sentido da palavra cobrar. E aí, a partir daí, Tigrão, a gente conseguir cumprir o cronograma. Intercorrências acontecem, mas que elas sejam justificáveis, o que não pode a gente entender como natural um atraso de uma obra. E a Jorge Lacerda bem representa isso. Ela era para ter sido finalizada em 2018. 2018. Um investimento de 41 milhões, agora a gente está investindo 15 para recuperar alguns serviços que se perderam e outros que ainda faltavam. E aí a gente teve que rescindir, nós aplicamos suspensão à empresa pelo ritmo lento, a empresa que estava executando, então tomamos medidas duras de penalidade, rescindimos o contrato e chamamos uma nova empresa para fazer a finalização da obra que, repito, está em seu ritmo e que agora, até o final do ano, temos a convicção que vamos conseguir entregar. Eu vou dizer para ti aqui, vou definir como, para quem utiliza a Jorge Lacerda, um presente de Natal. Não é, Tiago? Sem dúvida. Um dia que é um presente de Natal, entregar a Jorge Lacerda. Vai ser propício, o mês de Natal, final de ano e, de fato, é uma outra rodovia que também faz uma conexão importante ali da nossa região do Vale e que, eu morei em Rio do Sul, então, no Médio Vale, Alto Vale, aquela região toda, a gente acaba vindo muito para o litoral, embora seja manezinho, dá para notar pela fala. Mas o fato é que a gente acaba utilizando e agora a Jorge Lacerda, ela finalizada, ela com certeza vai ser um presente de Natal para todos aqueles que procuram essa importante região do Estado. Tiago Vieira, secretário de Estado da Infraestrutura. Um prazer te receber. Eu sempre digo aqui que eu olho para o meu reloginho aqui e ele trabalha contra a... contra a minha, contra o apresentador, né? Regido pelo tempo, mas eu queria demais te agradecer, prazer te conhecer e colocar aqui a edição do Canal 100 da nossa Rádio Menina à disposição sempre que você precisar de algum comunicado, enfim, disponha da gente, Tiago, prazer te conhecer. A gente, repito, que agradece a oportunidade. Nós já tivemos oportunidade de utilizar desse importante veículo de comunicação, mas por telefone, é por meio de entrevista. É muito bom estar dentro do estúdio, a gente olhar nos olhos das pessoas, daqueles que comunicam, que efetivamente levam as informações importantes para a vida das pessoas. Então, a nossa gratidão e a nossa... por levar essas importantes informações de infraestrutura. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e estamos trabalhando forte para resgatar a infraestrutura de Santa Catarina. Repito que, por meio da infraestrutura, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acompanho, inclusive, já fizemos notícia na retomada da 470, fiz notícia aqui, enfim, a gente acompanha. Mas, meu Júlio, ó, anota aquele telefone secreto aqui, que sempre que a gente precisar de alguma informação, tá? Mas não para por aí não, Tigrão, pode ter certeza, nós estamos pensando na nossa 108 de Gaspar a Brusque. Pois é, essa aí, tá no... Tá no radar, o projeto dela tá praticamente sendo finalizado, então logo nós façamos a finalização do projeto agora em 2020, em 2021 nós vamos ter novidade e com certeza máquinas na pista. E vai ter outras obras ainda em andamento. Nosso objetivo é transformar, foi prioridade do governador Moisés, a infraestrutura, o dinheiro e a gestão tem sido aplicada e a gente vai continuar forte nessa missão. Com Deus. Um abraço, obrigado, Tiago. A gente que agradece. Secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira, notícias, boas notícias, diga-se de passagem, por uma quinta-feira feinha, né? Com essa chuvinha, com esse friozinho, obrigado, dispõe da gente. Quer dizer, boas notícias mesmo, mesmo, perdão, com relação a Antônio Raio e a nossa Jorge Lacerda.